Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo. Hoje vamos falar de uma das coisas novas aqui sobre Dark Souls Remastered que está pra sair aí já, dia 25 de maio, tá bem pertinho do lançamento do jogo praticamente. Tá, falta um mês, mas um mês voa. Enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho disso porque o preço oficial agora foi mostrado, né? Já estava com a especulação ali de 40 dólares, entretanto a gente estava na esperança daqui no Brasilzão lindo e maravilhoso chegar pelo menos ali a 140, 150 reais. E quando eu fui ver lá, bendito os 180 Tamers. Tá bem salgado o jogo, tá praticamente o preço por 20 reais não é o preço de um jogo full, quase. A maioria dos jogos por preço completo chega a 200 reais, alguns 220, 230, tá praticamente o preço de um jogo novo. O que eu achei bem caro e bem salgado. Claro, eu falando isso eu não quero impedir você de comprar o jogo, que por sinal é o Dark Souls, é excelente, ainda mais se você não pôde jogar. Se você é um cara que já jogou na geração passada, ou você está aí no Xbox e tem a retrocompatibilidade, eu particularmente ainda aguentaria esperar mais um tempinho. Mas, eu como sou um grande fã e vou trazer aqui para o canal para vocês, eu vou pegar o Dark Souls na versão da Steam e devo pegar também, mais para frente, a mídia física para o Playstation 4, tá? E vamos falar em Dark Souls da Steam também, como vocês viram no título, ele vai ser removido da Steam. A versão antiga do Dark Souls vai ser removida da Steam para poder dar lugar à versão nova do Remaster. O que isso quer dizer? Se você já tinha o Dark Souls antigo, eu acredito que ele vai continuar na sua biblioteca. A Steam não vai remover o jogo de você, mas pessoas novas não estarão mais possibilitadas de comprar a versão velha do Dark Souls 1. Então, se ele já estava esquecido, de certa forma, o servidor, imagina agora que não vai ter gente comprando mais o jogo, né? O jogo vai cair no limbo. O motivo, claro, é para você comprar a versão remaster do jogo, porque eles não são bobos nem nada. Mas, a notícia para a Steam é até boa, porque quem já tem o Dark Souls 1 na Steam vai receber 50% de desconto. Na Steam ainda não tem o jogo lá, por saber o preço. Eu não sei se ele vai abrir por 180 dilmas, porque na Steam os jogos tendem a ser mais baratos, né? Então, talvez, talvez, chorando muito, ele possa chegar para 150. Se chegar para 150 é bom. Se você já tem o Dark Souls 1, você vai pagar 75 pilas nele. Não é um preço muito caro, mas a galera do console, infelizmente, vai sofrer. Vai sofrer, cara. É quase o preço de um jogo full e está bem salgadinho. E o que eu mais estou vendo por aí, né? Vamos falar também disso, as reclamações. Muita gente está reclamando do preço pela entrega do que vai vir o remaster, né? É muito questão de gosto. Eu fiz um vídeo, inclusive, comparando, né? Falando que a versão remaster do Dark Souls não é ruim, assim, conforme muita gente está dizendo. Ele é um remaster decente, é um remaster normal, como a maioria dos remasters que saem por aí. Entretanto, muita gente não gostou de alguns quesitos, principalmente da iluminação do jogo. Acharam ruim. Isso aí é gosto pessoal. E muita gente está malhando por causa do preço do joguito, né? Mas é isso aí. Não tem como agradar todo mundo, né? E para essa galera aí que está reclamando do preço, que está reclamando da qualidade, É o que eu falo. Espera mais um pouquinho. Que em breve deve ter promoções aí. Não sei se vai ter alguma promoção de férias ou alguma coisa. Que pode ser que o remaster caia um pouco de preço. Aí essa galera vai ter que ter um pouco mais de paciência, se não tiver com tanta pressa para jogar. Cara, mas no mais é isso aí, velho. O preço dele, realmente, eu achei bem salgado. 180 pila. 90 reais se vier com esse mesmo preço para Steam. Mas eu estou especulando aí 150 reais. Eu não sei se eu estou sonhando muito, né? Mas pode ser que venha para 150, 75 reais aí para quem já tem o jogo. E a versão velha do Dark Souls Remastered agora provavelmente só será encontrado lá nos confins do The Pirate Bay. Ou talvez em sites que vendam keys ainda. Não sei se isso vai ser possível. Mas o Dark Souls antigo de 2011 vai ser abandonado pela Steam. E vai virar praticamente um item de colecionador. Ah, você lembra daquele Dark Souls lá que o FPS caía para 10 no mapa? Pô, cara, não conheço não. Você tem essa versão? Ah, tem. Eu baixei aqui no Pirate Bay. Pô, imagina. O jogo vai virar quase uma relíquia, né? Enfim, é isso daí o vídeo que eu queria falar para vocês. Sem mais distender muito. Deixa a opinião de vocês do que vocês acharam do preço aqui. Muita gente está dando reis. Muita gente está bolada. Muita gente não está gostando da qualidade do Remastered. Então deixa a sua opinião aí nos comentários para a gente poder ler e poder discutir, quem sabe. Ok? Então eu fico por aqui. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ativa a notificação. Ativa os sininhos aí para receber mais notificações dos vídeos que chegarem. É isso aí. Grande abraço a todos. É nóis e até o nosso próximo vídeo.